Olá, ilaninha! Hoje tá aqui com meu pai. Olá, pessoal! E hoje a gente tá jogando a Scary Teacher aqui, né? Pois é, pessoal. A gente já terminou o capítulo 2! Ah, não! Já? Vamos para o 3! Pessoal, como será esse 3? Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Então... Rala a vinheta! Pai, eu tô muito feliz dessa fase, que a gente vai pra casa da Scary Teacher a primeira vez com neve! Mentira, que vai nevar na casa da Scary Teacher! Sim que vai, meu Free Survivor! Oh, que legal! Pessoal, só lembrando que a gente não sabe nem o que fazer direito, porque é tudo novo, né? Então, vamos descobrir juntos. Tá, neve! A piscina dela congelou, Sara! E ela quer... Olha, ela batendo, ela não tem medo de cair, não, é? Não! Olha só! Contra o dinheiro! Uau! Gostei, hein? Olha, tá dizendo aí, ó... Vai pra dica melhor, né? Clica aí na dica, vai! Você will mail use the salt to melt the ice. E salt can in the found kitchen cabinet. Entenderam, pessoal? Eu acho que ninguém não entendeu com a vinda que você falou, meu Free? Então, vamos pra tradução. Um, dois, três e um. Já! Pessoal, a tradução é o seguinte. Você usa o sal pra derreter o gelo. O sal pode ser encontrado no armário da cozinha. Então, procura o sal, minha filha! Bora lá! Olha, cara, tá tudo nevado, mano. Bem louco! Então, acho que a gente só precisa jogar o sal no gelo, não é, pessoal? Somente. Pai, você não acha que não tá precisando de nada, não? Só pegar o sal e jogar no gelo. Essa aqui? Sim. Tá no armário, Sara, no armário. Aí, a gente precisa procurar lá no armário. Isso, vai ter o nome Salty. 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 Vai logo, pelo amor de Deus. Ai, dá pra ver. Tu pulou um armário, né? Aqui. Não, isso aí não é não. Vai tá aí, vai tá aí. Vai tá aí. Vai tá no outro. Ai, Jesus! Aí, pega! Corre, corre pra piscina. Digera o pirulito. Joga na piscina. Digera de água de gelo. Cuidado, só pra não subir na piscina. Joga na piscina, vai. Aí. E pega o beco, né? Use the Salty easily to... Eu acho que não era só pra ter jogado na piscina, gente. Isso não vai dar certo, não. Era pra usar o sal com sabedoria. Claro. Bora ver o que vai acontecer. Ai, não. Será, gente? Ela vai descobrir. Eu acho que ela vai ver. Ai, como a gente é noob, galera. Eu falei, já é muito bom. Ô, noob velho. Dois noob velhos. Olha, eu falei que ela ia ver. Eu achei que pode. Pai, é o seguinte. Eu acho que é a melhor... Olha. Não! Pega o sal. E sai. E vamos ver as dicas do que a gente precisa fazer com a bexiga nesse sal. É ali, pai. É ali, ó. É ali, ó. É essa porta aí. Essa não, aquela. Isso! Só que aqui também. É logo no comecinho, né? Ai, já tava indo pra cá, mas era... Ah, não. Muito rápido que ela vem, cara. É, né? Que saco. É bom correr, né? É, ué. Então vai, Pirulinho. Tu tá ligado que tá bem pertinho. Essa não tá perto da porta de entrada da cozinha. Mas sim de entrada da sala. Só que essa sala é um pouco esquisita, porque... Vai lá, olha lá. Tá por aí, né? Aqui. Salt! Agora sai, pega o beco e vamos ver a dica, né? Have your hand. Put salt in the water. Ah, mano. Peraí. Olha só. Tem que colocar o sal na água. É mesmo, ué? Pessoal, não tem uma jarra de água na cozinha? A gente precisa colocar a jarra de água, ou o sal, dentro da jarra de água. Aí pega a jarra de água e joga na piscina. Saquei. Ela tá na sala, mano. Olha a... Cara, tu é doido, doido. Mas é ricorda do babará, eu não vou acreditar nessa... A marinha, manha. Gente, essa professora é chata, mas as professoras da vida real são maravilhosas e merecem o nosso respeito. Não é, pessoal? São mais legais quanto isso aí. Independente se for professor ou não, a gente tem que respeitar as pessoas. É que é só um jogo. Claro. Será que é isso mesmo, pai? É, eu acho que é. Vamos tentar, né? Porque eu tô com preguiça. Aí eu li o barro de água. Não, menino. É uma jarra de água que fica na kitchen. Tá vendo? O EIT JUG, ALOQUETATE, IN THE MAIN, HELL, NEAR... Ai, Lorena. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É uma jarra de água. Ih, ela vai pra aí. Ela vai pra aí, menino. Eu sei, mas não preciso nem dizer. Ela é mala, viu? Ela vai se sentar. Vai, 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 vai. É agora, pirulito. É agora. Vai, fala. Vai na cozinha. Vai na jarra de água. Não, é aqui, minha filha. A geladeira. Não, não é na geladeira. A jarra de água, eu acho que fica na mesa. Olha direito, olha direito. Dá uma olhadinha. Cadê a jarra de água, mano? Esse aqui. Não. Nada a ver. Gente, cadê? Aqui, 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 aqui. Não, isso é café. A jarra de água é uma jarra. Não, mano. Isso aqui é água. O que você tá fazendo? Vê na geladeira. Não, pai. Você não fala que não tá na geladeira? Gente, onde é que tá a jarra de água? Eu acho que é esse aqui, pai. Não, a jarra de água. Putz, que susto, velho. Não, eu acho melhor a gente traduzir as dicas, porque eu não tô achando a jarra de água. Tá bom. Pessoal, vê só, a gente traduziu. Coloque sal no jarro de água e faça a água salgada. O jarro de água está localizado no corredor principal. Não é na cozinha, bando de nubes. Ai! Nubes, velho. Nubes. Galera, é o seguinte. A jarra está locatede no corredor principal. Então, o corredor principal é aonde, Sarah? Não, você calma aí. Olha lá. Aqui, vai, vai. Deixa eu botar aqui. Você já bota. Agora sim. Pai, não precisa pegar a corredor. Eu acho que a gente vai precisar botar a água aqui, mano. Ah, não. Aí, ó. Vai, pirulito. Joga na piscina. Agora é isso. Agora vai. Agora vai. Eu tenho cereja. Eu tenho cereja. Não é que a gente não grita igual o Magalhães de novo, não. Isso. Agora... Pega o beco. Vai, meu irmão. Eu quero pegar o beco. A gente conseguiu. Agora, se ela pegar a gente no final... É... É... Brincadeira. É brincadeira, né, meu irmão? Como é que será que é? Eu acho que ela vai botar a roupa de... Como é? De natação. Natação, nada a ver. De esqui, né? Esqui? Eu não sei como é. Ô, pai, como a pessoa vai colocar uma roupa de natação no frio desse? Isso. Ela vai colocar a roupa pra esquiar. Esquiar que fala, gente? Eu não sei. Vamos ver o que é que vai acontecer com a Scarlett. Eu acho que ela tava assim. Ah, eu acho que eu vou além, né? Pra minha piscina, eu acho que tá com neve. Minha piscina tá toda bonita assim mesmo, porque... Eu sou assim, bem mais bonita, mas com todo um Brasil inteiro. Eu vou pra piscina. Eu tô andando, nada eu vou descorregar. Olha ela esquiar, né, pessoal? Eu sei esquiar, eu... Eu sei, né, né? Ô, Tchek, me ajuda. Aqui é menino, o pé fez isso comigo. Me ajuda, meu amor. Tchek, amor, pessoal, conseguimos. Eu acho que ela se congelou. Ela ficou com frio, né? Sim. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Vamos pedir o like enquanto a gente vê a próxima fase? E aí, pessoal? Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram... Dê o like, dê o like, dê o like e se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve. Já resta aí, você fez? Cabe de Natal, pessoal, aí a gente vai fazer alguma coisa. O quê? Presente e vou ganhar... É, gente, eu vou ganhar presente. Olha, vai levar um choque, eu acho. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend